E galera, olha só quem já chegou aqui, o primeiro smartphone de 2023 com 6.000 mAh de bateria Ou seja, com esse cara aqui, com certeza você passa um dia e meio a dois fora da tomada E cara, o melhor de tudo é que ele é completasso A câmera de 108 megapixels, ele tem um processador muito bom que é o Exynos 1380 Faz mais de 500 mil pontos em benchmark para efeito de comparação Quase o mesmo tanto de um Galaxy A73, parecido ali com o S20 FE Cara, esse celular vai ser sucesso sem sombra alguma de dúvidas E a gente vai fazer o unboxing e comprovar isso para você, é agora Bora, unboxing Galaxy M54, bora E aí galera, prazer, eu sou o Gesso Ó, antes de mais nada, lembrando que esse carinha aqui você pode comprar sem sair do vídeo E uma nova ferramenta aqui do YouTube Você clica aqui em uma opção chamada Ver Produtos Vai aparecer os produtos que a gente vai mencionar e caso você queira comprar Pode comprar que é 100% confiável, beleza? São os maiores sites que a gente indica para vocês Aqui dentro da própria plataforma do YouTube para você ver os produtos, beleza? E com esse cara aqui não é diferente, né pessoal? Ele, sem sombra alguma de dúvidas, vai ser sucesso E vamos ver se no unboxing está completinho, né? Como é que funciona isso aí Vamos aqui abrir rapidinho, ó Tirar aqui o homem Ó, lacradinho Tire o homem da caixa Já vim a ejetora Já já vamos ver como é que funciona o slot dele Tá aqui o aparelho Lembra muito a linha A da Samsung, né? Esse M54 aqui E infelizmente, tá pessoal? O que acompanha na caixa aqui É o carregador de 15 watts, tá? Ele suporta 25, até porque é meio que obrigatório ele suportar 25 watts Ó, carregador de 15 watts e USB-C de carregamento Ó, USB tipo A para USB-C Você plugou o bicho aqui para carregar Mas voltando ao raciocínio, ó É, por que que não é legal ter só esse carregador? Porque, meu amigo, são 6 mAh Coloque aí na calculadora Quanto é que vai dar de tempo um bicho desse na tomada Como que vem na caixa Amigo, vai dar aqui 2 horas e meia Ou mais, né? Para carregar de 0 a 100% Com carregador de 25 watts Com certeza ele conseguiria diminuir esse número aí Até em meia hora, né? Talvez ele consiga recarregar em 1 hora e 40 2 horas ele carrega de 0 a 100% Fato é que ele aqui, véi O massa mesmo É que ele tem o seu 6.000 mAh Rapaz, saia, rapaz Saia, saia Saia da jaula Tem 6.000 mAh E ele não tem um design tão trambolhudo Vou até pegar aqui como efeito de comparação Um Redmi 12C Um aparelho mais intermediário da Xiaomi Parece até que o Redmi 12C é maior, né, bicho? Olha isso, véi Caraca, que doideira 6.000 mAh versus 5.000 mAh Mas aqui tem, claro, uma otimização de design e tal Ele não tem entrada para fone de ouvido, tá, pessoal? Mas isso não significa que ele é a prova d'água O pessoal tem essa parada na cabeça Vou ligar ele e configurar Vou testar o homem E já volto com vocês dentro desse mesmo vídeo Para comentar mais a respeito do Galaxy M54 Se ela se ele é o bichão mesmo Bora ver Pois bem, galera Depois de ter feito alguns testes no Galaxy M54 A primeira coisa que eu digo para vocês é que Olha, ele já é um sucesso natural Primeiro que você tem aqui uma versão Que é a mais barata De 8GB e 128GB de armazenamento interno Sim, 8GB de RAM e 128GB de armazenamento interno Beleza, aí tudo bem, já é top Só que ele tem uma versão com 256GB também É difícil de você ver opções assim da Samsung No mercado desses aparelhos mais baratos, né? Você só vê no S22, S23 e por aí vai Outro grande diferencial dele Que eu gostei demais é a tela, cara Essa tela, ela está até um pouco melhor Que a tela do Galaxy M53, tá? Que foi lançado aí o antecessor dele E isso já me deu muita alegria, né? Porque a gente comparou recentemente O Galaxy A54 versus o X5 Pro E a Xiaomi está com a tela muito top também, cara Só que a Samsung, essa tela está muito show Vale um comparativo depois também Entre o X5 versus o M54 Que são aparelhos com preços parecidos Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção Nesse cara aqui Que foi o desempenho Como eu já falei, ele tem os seus 8GB de RAM E 128GB de armazenamento interno No multitarefa, ele já é um monstro De forma geral assim, sabe? Só que a gente testou em outros jogos, né? Todo o seu desempenho e tal Call of Duty, PUBG Ele consegue rodar ali no gráfico máximo Se não roda no máximo, ele roda quase, tá ligado? Esse processador dele faz muito sucesso Está fazendo muito sucesso Desde o Galaxy A54, né? Que é o mesmo processador para você que não sabe O processador, ele vai influenciar Como vai ser a câmera do teu celular E sim, cara Casou perfeitamente A câmera desse celular aqui é espetacular Estava fazendo uns testes ali de forma geral, né? Ele grava vídeos em 4K na câmera traseira Com estabilização Ele grava vídeos na frontal também Em 4K Só que perde um pouco a qualidade de estabilização Mas de forma geral O que importa é a super hiper qualidade que ele tem Como isso, Gesso? Ele tem um sensor principal de 108MP Uma sexta geração que a Samsung já mexeu Já mexeu em lente, isso e aquilo E chegou já na sexta geração Então, ou seja, muita coisa melhorou Aí ele tem outras lentes auxiliares, né? Como vocês podem ver, tem três câmeras aqui atrás E aí as outras lentes são auxiliares Uma de 8MP ultra-grandiangular E uma camerazinha auxiliar macro, tá? Não é muita coisa, não A frontal, que é a bichona, né? Que tem 32MP Muito boa, de verdade Olha só essa câmera frontal Do Galaxy M54 O fato é que gravando, galera Em 4K Ele perde um pouco a estabilização Em Full HD ele tem a estabilização do sistema Mas, por favor, né? Em 4K Olha isso, velho Mano, mas que qualidade do caramba, velho E outra Vou trocar aqui pro sensor traseiro No meio da gravação Se liga só Consegui trocar pro sensor traseiro Aqui eu consegui gravar em 4K Com estabilização Estabilização óptica De verdade Diferente do modelo anterior, né? Se não, ele não tinha Rapaz, o vento agora tá me atrapalhando Não tinha essa estabilização E é isso aí Somente na câmera wide Que não vai ter, né? Aí é onde o filho chora e a mãe não vê O wide também que era um cara de moto E não dois Beleza? Vou testar na câmera wide agora Nossa, que é a câmera wide Infelizmente só 8MP Só pra o vento Fim de uma época Tá aí Somente 8MP E só faz Full HD Tá? Não faz 4K Pelo menos tem uma ótima estabilização Agora eu vou andar contra o vento mesmo Só pra ver aí Como é que fica a estabilização O áudio já deu pra testar, né? E é isso aí Em câmera eu acredito que já teve uma vantagem na frente do Galaxy M53, né? Que é o seu antecessor Só que assim, de forma geral o aparelho basicamente tá o mesmo Acho que quem tem o M53 não vai pensar em comprar o M54 Que não mudou muita coisa Só se você pensar na bateria Pois é Acho que nesse ponto é onde você vai ganhar mais ou menos 30% mais desempenho que o Galaxy M53 Pra quem não sabe, pessoal, o M53, por mais que ele seja um aparelho top Ele tem um consumo energético um pouco maior que esse processador presente, né? No Galaxy M54 Isso vai tá sendo muito falado por vários analistas Esse processador dele tem um consumo energético muito bom E aí, mano, combina com uma bateria de 6.000 mAh O bicho é bruto O bicho, cara, um dia e meio, dois de forma tranquila Pra falar em números de forma exata Por exemplo, um X5 Pro faz uma média de 12 horas, 13 horas de tela Enquanto aqui vai fazer entre 15 a 16 horas de tela É, cara, é absurdo, velho É inimaginável, é surreal você imaginar uma parada dessa É um aparelho que realmente tem uma bateria muito boa Então conta pra mim Se no mercado hoje em média ele tá custando já 2.000 reais Imagina em uma super promoção ele saindo por 1.700, 1.600 Fica de olho no canal que vai rolar vídeo caso baixe o preço Mas, velho, imagina ele em uma super promoção dessa Um aparelho com 108 megapixels, 6.000 mAh Tela boa, processador sensacional, 8GB de RAM Ele pode ser até o novo S20 FE Simplesmente Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal Espero que tenham gostado do vídeo comentando sobre esse novo super lançamento da Samsung Eu vou ficando por aqui Não esquece de ver aqui as opções dos produtos, tá? Caso você queira comprar algum deles E um forte abraço, fica ligado que tem vídeo todo dia de tecnologia Deixa um comentário aqui embaixo também sobre o conteúdo Valeu, tchau, tchau, fui!